Fala, pessoal. Hoje eu quero trazer uma notícia aqui, uma novidade que tá acontecendo no Douyin. O Douyin é o TikTok chinês que ele tá usando agora um sistema parecido com os de videogame, né? Então se eu pegar o nomezinho e falar que você vai perder HP, HP, Health Points, pontos de saúde, pontos de vida, é isso que tá acontecendo por lá e foi lançada recentemente essa política, mas eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e eu gravo conteúdos aqui de China, importação. Tem um monte de vídeo aqui no canal. Hoje eu não vou falar tanto de importação, mas às vezes eu trago algumas coisas de notícias meio polêmicas. Eu achei essa bem interessante. É nova, é fresquinha e a gente vai entender um pouquinho sobre esses sistemas de perda de pontos de vida. Uma das ferramentas mais populares de streaming hoje é o TikTok. Eu não diria nem streaming, mas é que a gente passa mais tempo e gasta assistindo lá os Reels. As plataformas campeões de consumo aí que vão roubar, as roubadoras do tempo humano, a gente tá falando de TikTok e do Instagram. E de uma maneira diferente, o TikTok não se chama TikTok, acho que isso você já deve ter ouvido falar, se chama Douyin. É um outro nome, um logo diferente, até parecido com um pouco do TikTok, mas tem políticas e algoritmos bem diferentes do que você encontra aqui no... Quando a gente vai assistir no Brasil ou no Ocidente. Acho que o principal ponto é, se tem uma coisa muito vulgar, se tem uma coisa muito perigosa, uma coisa anti-governo ou sensível, que o Partido Comunista Chinês, acredito que seja, ele vai bloquear esse conteúdo, ele não vai poder ser veiculado, ou no máximo você vai colocar, além de ser deletado, e se ele entrar, ele vai colocar só um ponto que ele não vai ser transmitido pra todo mundo. Só que agora a China deu um passo a mais nesse controle, já que as plataformas de live streaming mesmo, dentro do Douyin, então são os conteúdos ao vivo que os hosts lá apresentam, sobre os conteúdos genéticos que eles participam, estão recebendo mais controles. E não só os controles que já existiam, porque a China já tinha anunciado esses pontos de HP, e esses pontos de HP são os pontos de vida de um joguinho mesmo. Quanto mais erros você vai fazendo, mais vai baixando a sua vida, e de acordo com esse contexto, quanto menos vida você tem, menos benefícios você vai poder utilizar na plataforma. Agora, o que é bizarro e vale a pena mencionar? O algoritmo chinês, ele joga para a população da China vídeos bem diferentes do que a gente tem aqui. Aqui a gente tem muito vídeo de meme engraçado, muita coisa de sexualidade, dancinhas, né? E na China volta muito mais pra outro tipo de conteúdo. Então, apesar de ser o mesmo dono, ela entendeu que o que populariza no Ocidente é mandar conteúdo mais bobão, que deixa a população mais burra, vamos falar assim. As pessoas curtem lá, ficam assistindo, enquanto esses próprios conteúdos são banidos, e o que entra na China são conteúdos de superação, de motivação, de aprendizado, de força. E até dentro da própria plataforma, repara que o que sai da China são aqueles conteúdos de crianças super inteligentes chinesas, algumas super habilidades da China, então eles gostam muito disso. Agora, pensando nesse negócio das hosts, do controle que eu falei do TikTok, que não é no TikTok do mundo, no Douyin, o que tá acontecendo é, se você, por exemplo, se vestir de uma maneira muito sensual, ou agir de uma maneira sexy no vídeo, ganhou esses pontos aí, perdeu aí como se fosse uma facada, ou um soquinho num jogo de luta, e você perdeu vida. Se você começou a falar palavrão, ou falar alguma coisa inadequada, você vai perdendo pontos também. E tem outros pontos que são mais absurdos ainda. Pseudociência, né? Então, se você tentar colocar qualquer linha de pensamento conspiracionista, ou que vá contra o que o governo afirme, perde vida. Se você falar coisa mal do governo, essa aí você nem vai perder vida, você vai perder sua conta. E aí, por último, eu já falei num vídeo até de uns dois anos atrás, que a China tava colocando uma política pra masculinizar a população masculina. Então, aqui que você fala assim, como assim? Homens muito afeminados, advindos aí do K-pop, do J-pop, do C-pop, que tem um estilo um pouco mais, eu diria até andrógino, né? Ele se veste de uma maneira mais assim. Essas pessoas estão sendo, não banidas, mas também estão perdendo pontos de vida na sua conta e no DoWin. E dessa maneira, ficou até mais claro. Agora, todo mundo tá chegando com essas notícias. Agora, qual que é o ponto? O que que acontece se você perde esses pontos de vida? Conforme você vai perdendo esses pontos de vida, o que acontece é simples. É o algoritmo que te pune, mas de uma maneira oficial. Então, se você começar a perder pontos, automaticamente, você vai ter menos promoção orgânica nos conteúdos que você produzir. Esse é o primeiro nível que você vai perder. Já no segundo nível, se você consegue baixar ainda mais, é também uma consequência muito simples. Você vai ter menos ainda tráfego direcionado orgânico pros seus vídeos, pros seus conteúdos. E depois daí de baixo, aí começa a ficar bem sério. Então, por exemplo, depois que você baixa a sua pontuação de vida pra baixo de 70, você vai ter um número ilimitado de PKs. Então, você começa com 120 pontos, perdeu o primeiro nível, perdeu o tráfego, o segundo nível, perdeu o tráfego. Abaixo de 70 pontos, você já não pode fazer as batalhas de PK. Você coloca dois streamers juntos, cada um fica fazendo uns negócios estranhos, diferentes, e vai ver aí quem ganha mais like, quem ganha mais reações, fica um batalhando com o outro. E isso é o que tá na moda, já que você não consegue fazer algo que tá na moda, você vai perdendo mais engajamento junto com todo o resto. Se você cair mais ainda, aí você não pode nem, não é nem um número limitado de PKs, você não pode mais fazer nenhum PK. E por último, abaixo de 20, que tá no limite máximo, aí perde todo o sentido, que é o que todo, eu não vou falar tiktoker, todo do-winner, vamos falar assim, lá na China utiliza pra ganhar os presentinhos, ganhar os docinhos que você envia quando alguém tá te assistindo. Ah, olha esse cara, olha esse streamer que legal, vou mandar um docinho, vou mandar uma balinha, vou mandar uma velhinha. E essas velhinhas, ele troca por dinheiro real. Então as pessoas têm um fim econômico ali, as que têm esse tráfego pra ganhar esse tipo de presente. Quando você faz isso, você tá cortando na veia a injeção de tanto tráfego e principalmente dinheiro que esse influenciador pode ganhar. Mas é isso, é um tópico extremamente engraçado. Eu acho que vale um alerta pra lembrar o tempo que você gasta no TikTok, já que você tá vendo os vídeos propositalmente impulsionados em um algoritmo só pra nós ocidentais, enquanto eles estão promovendo outras coisas. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que faz sentido aqui no Brasil algum tipo de censura dessa maneira pra que a gente escolha o que possa ir pro ar, o que não possa, pra garantir, vamos falar assim, uma educação melhor do que tá nas redes? Então ir de uma maneira obrigatória, não pode mais ter sensualidade, sexualidade, não pode mais ter palavrão, não pode ter apologia à droga, não pode ter falação mal do governo. Dessa maneira, seguir esses exemplos pra uma paz maior? Diz sua opinião aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho